Pobre Sandra Mel Foi se misturando, se modernizando, se perdeu E eu rebolado, cadê não tem mais? Cadê o tal jingado que mexe com a gente? Coitado de uma samba, mudou de repente, influente do jazz Quase que morreu, já acaba morrendo e está quase morrendo E não percebeu que o samba balança de um lado pra outro Ou jazes diferentes, pra frente e pra trás E o samba meu morto ficou, me tocou, influência do jazz No afro comendo vai, complicando vai, pelo cano vai Vai, voltando vai, sem descanso vai, sai, cai no balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e beija e socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Nasceu um samba tudo pra frente e pra trás Vai ter que se ver a potência e lhe vai da fuência do jazz Pra não ser um samba, não é? Pra não ser um samba, não é? No afro comendo vai, complicando vai, pelo cano vai Vai, vai, voltando vai, sem descanso vai, sai, cai no balanço Pobre samba meu Volta lá pro morro e beija e socorro onde nasceu Pra não ser um samba com notas demais Nascer um samba tudo pra frente e pra trás Vai ter que se ver a potência e livrar da fuência do jazz Pra não ser um samba com notas demais Nascer um samba tudo pra frente e pra trás Vai ter que se ver a potência e livrar da fuência do jazz No afro com notas demais Vai ter que se ver a potência e livrar da fuência do jazz Parece um samba, vai, vale Shez Todo? Bom Boaz Creates Obrigado.